Feu, eu tô viajando aqui, mas eu fiquei sabendo, na verdade, todo mundo tá com esse negócio de prisão e desafiar, youtuber desafiando, não sei o que lá. Então eu resolvi vir aqui e te desafiar a escapar dessa prisão toda branca, mano. Prisão branca. Eu acho que você não vai conseguir, véi. Boa sorte aí e... É isso. É, rapaziada, não tem o que fazer e não. Esse vídeo não tá em preto e branco. Eu tô falando sério, o vídeo não tá em preto e branco mesmo. É porque o meu bonequinho, ele tá sem cor. O Gelé me prendeu nessa prisão e eu preciso fugir daqui o mais rápido possível. Cara, eu nem sei se isso aqui é possível, véi. A gente tá meio que preso num lugar todo branco. Dá até uma confusão na cabeça, tá ligado? Mas ó, chegando aqui a gente já tem essa... Ó, beleza, a gente consegue ver cor aqui, pelo menos. É a primeira coisa, ó, acho que do jogo que dá pra ver cor. Ai, véi, que bizarro. E dentro dessa mesa tá escrito sobre um item que a gente consegue usar pra quebrar essa ilusão de ótica em preto e branco. Eu vou fugir daqui e o Gelé vai se ver comigo, mano, ó. Aqui dentro a gente tem um baú e lá em cima tem... tem... tem branco. Mas ó, aqui dentro do baú a gente tem um... Temporal Resinator, que eu não sei o que é isso. Mas eu acho que a gente consegue meio que parar umas ilusões por um tempo. E isso aqui parece ser uma ilusão, galera. Olha só, se a gente apertar F a gente consegue criar uma ilusão toda aqui dentro. Tá, isso aqui vai servir pra gente fugir da prisão, então. Tudo que é isso aqui tem a ver com coisa de ilusão, mano. O Gelé preparou muito bem essa prisão pra mim. Quero ver agora a gente não fugir. A gente não consegue usar essa ilusão. Ah, tá. Só uma ilusão pode existir por vez. Então a gente tem que meio que desativar essa pra poder ativar aquela ali. Que só tira isso aqui da nossa frente. Beleza, mano. Uma parada que eu percebi é que, ó, sempre que a gente ativa uma ilusão, a gente fica colorido de novo. Tá, então a gente consegue passar aqui tranquilamente. E aqui desse lado já tem outra sala. É, é... Vocês vão ficar aí? Vem, pô. Vem comigo. Sério, a gente tem que me acompanhar nessa jornada, galera. O Gelé tem que pagar por isso, mano. Ele não pode me prender assim. Calma aí, tem que desativar essa ilusão, né? Esqueci. Pra cá a gente tem uma porta e a gente tem que passar ali pro outro lado. Então a gente tem uma ilusão aqui. Que a gente consegue passar com uma porta de madeira. Nossa, não consegui fazer nada aqui. A gente consegue ativar essa alavanca e passar. Tá. Deixa eu ver só um negócio. Eu quero ver se a porta tá nessa mesma... Ah, beleza. Que da hora, velho. A alavanca, ela meio que fecha ou abre a porta. Tá, legal. Vamos passar aqui então. Que susto. Achei que tinha alguma coisa ali errada. Ih, agora é hora de parkour, mano. Hum, mas tem ilusãozinha legal pra gente usar, hein? A parada que pra mim é tranquilinho fazer parkour, mano. A gente só precisa usar essas ilusões a nosso favor, tá ligado? Porque aí fica tudo mais fácil, entendeu? Já que a gente tem isso pra usar a nosso favor, é só a gente usar. Então vambora. A gente só não pode esquecer de desativar a ilusão, porque senão a gente vai ficar com menos ilusões usando. Tá. Aqui tem uma outra coisa que não parece ser nada importante. Na verdade era assim. Era uma parede que me bloqueava de passar. Que bom que eu consegui. Cara, o Geleia é muito pilantra, velho. Eu nem acredito que ele teve o trabalho de fazer tudo isso só pra me prender, mano. Ó, eu refiz o parkour pra gente voltar pra essa área. E se a gente fechar aqui, essa parede vai fechar. Porém, voltando pra cá e vindo pra esquerda, tem mais alguma coisa pra aqui que são os andamizinhos que a gente consegue subir e chegar em outra área. Mas eu não vou explorar isso aqui por agora, não. Vamos vir pra esse lado daqui mesmo. A paredezinha fechou. E vamos ver o que a gente tem pra cá, ó. Só uma mesa com um baú. Não dá nada. Velho, o Geleia é muito safado, mano. Qual é, cara? Tá, eu não entendi muito bem o que esse livro quis dizer. Mas a gente tem aqui um cubo azul que não faço ideia do que serve. Tá, vamos ter que refazer o parkour então aqui de novo. Pra gente poder ir pra área ali dos andames. Era pra gente ter ido desde o início. Aff, show de bola. Agora é só a gente seguir reto, usar o andame, fechar a ilusão. E continuar seguindo nessa sala branca macabra. Ai, meu Deus do céu. O que que é isso, velho? Ok, mais uma sala que a gente não faz ideia do que tem. Juro que eu queria que o Geleia estivesse aqui pra eu poder dar um cascudo nele, velho. Tá, agora o que que tem nessa ilusão toda daqui? Ok. Surgiu um novo sistema de redstone aqui no chão. Isso provavelmente serve pra gente poder abrir a porta ali, né? O único problema é que eu vou pisar nessa aqui. E quando eu estiver correndo pra porta, ela vai fechar antes. Então provavelmente eu tenho que abrir a porta, desativar a ilusão e isso não é um problema. Tá, a gente tem que assassinar um pouco então. A gente consegue abrir a nossa porta e a gente tem uma máquina maluca que eu não faço ideia do que seja. E eu acabei de descobrir um negócio. Ó, meu resonator tá ali. Se eu apertar shift, eu volto pra onde ele tá. Enfim, a gente tem o nosso resonator aqui e um cubo azul. Só que esse cubo azul, eu acho que ele é pesado, tá vendo? A gente consegue botar ele aqui talvez. Deixa eu ver, ó. É, ele fica ali. A gente só não consegue fechar a ilusão, porque se a gente fechar a ilusão a porta fecha mesmo. E agora? Ah, o cubo vem pra mim. Ó, que da hora, velho. Se eu precisar pegar alguma coisa aqui também, eu já vou ter o cubo pra usar. Então beleza, até agora a gente já tem aqui algumas estratégias legais. Tá, ali tem alguma coisa pra gente tirar e a gente vai precisar abrir a porta. Só que tem que apertar as duas pra abrir. Meu Deus do céu, velho. Isso aqui tá muito macabro. Uh, beleza. Agora eu preciso que o meu cubo venha pra mim. A gente consegue depois só abrir depois de uma vez, tá tranquilo. Huh, mano. O gelé tá lascado, mano. Porque quando eu sair daqui, eu vou puxar tanto a orelha dele. E eu tô muito bem, tá? Só ainda é muito esquisito, viu, meu bonequinho preto e branco. Ah, meu Deus. Agora a gente vai ter um problema de novo. Mais uma vez, a gente se deparou com duas entradas. Em uma delas, a gente tinha um corredorzinho meio suspeito. Mas na outra, a gente tinha um mega salão. Tá bom, eu vou tentar usar a lógica. Se quando isso aqui tá desligado, a gente tem uma ilusão que existe uma parede aqui. É porque provavelmente esse seria o caminho menos óbvio. Então eu vou arriscar nesse caminho aqui primeiro. Desligando ela, a gente não consegue mais voltar. Isso é um problema. Vamos começar a ver e explorar outras áreas por aqui. Que tem uma ilusão de árvore que não me deixa passar, velho. Que agonia. Mas com isso aqui, a gente consegue ativar aquela ilusão de lá. Conseguimos. Tá. Tá. Ali tem alguma coisa importante que a gente precisa ver, velho. Se a gente jogar o cubo aqui, a gente quebra. Sei lá, né? Vai que a gente conseguisse quebrar a árvore por causa disso. Tá, não conseguimos. Pra cá tem outra ilusão. Que também é outra árvore e uma passagem de volta pra essa área daqui. Então eu imagino que realmente a gente tivesse que vir pra área mais normal mesmo. Tá, escadinha. De leves. Parece que a gente vai cair, mano. Que doideira. Isso aqui tem que abrir alguma coisa. Vou deixar meu cubo ali. Vamos começar a testar as outras ilusões, velho. Cara, o Geleia teve que ter muito trabalho nisso aqui. Vou desligar essa ilusão e ali tem outra. Tá. Vou precisar fazer o seguinte, então. Eu tive que ligar a ilusão das escadas pra poder botar o cubo pesado ali em cima da placa de pressão. Depois subir naquela parte mais alta e ativar a outra ilusão da placa de pressão. E eu descobri que nada disso ia funcionar. É, então eu vou ter que voltar pra cá pra gente descobrir uma forma de entrar naquele lugarzinho dali. Talvez se eu burlar o sistema meio que... Preciso desligar outra ilusão, né, Fiori? Pô. Se eu fizer talvez um... Uma forma de burlar o sistema... Ah, moleque! Conseguimos! GG. Agora a gente pega aqui e a gente vai ter que pegar um outro bloco pesado. Caraca, velho. O Geleia é muito pilantra, mano. Ele me fez dar essa volta toda. Aí, na moral. O Geleia é muito safado, velho. Eu só queria... Eu só... Eu fiz nada de errado pra ser preso, mano. Correr. Agora é só a gente repetir o processo. Yeah. Só que nessa hora, galera, a gente vai ter que desativar aquela ilusão, jogar a nossa arminha aqui e passar. Só que vocês lembram que a gente consegue pegar tudo isso de volta só apertando Shift? Mas eu acho que a gente não tem que recuperar agora, já que a gente vai voltar pra ali pra cima, onde tá o nosso Ressonator. Então eu vou abrir esse baú e aqui tem mais um bloco pesado. Ok. Com isso a gente consegue meio que substituir aquilo ali por esse bloco daqui. Beleza, bloquinho posicionado. Agora a gente consegue ativar a próxima ilusão. E pegar, acho que, todos os nossos cubos de volta. E aí nessa hora eu encontrei mais um livro macabro que eu... Eu não entendi nada, que tava tudo em inglês, né? Aí eu fiquei com preguiça de ler. Brincadeiras à parte, Feu Feu é fluente em inglês. Então, ó, a gente vai ter que continuar seguindo reto pra cá, que a gente ainda tem muito desafio pra passar, véi. Ó, o Geleia é muito, 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 muito safado. Ok, vamos ativar essa alavanca aqui. E a gente já aprendeu que com a alavanca ativa, ela meio que afeta aqui no mundo reverso, né? Tá, pra cá tem que ter alguma coisa que vai meio que manter isso aqui vivo. Ou a gente pode só passar, não entendi. Eu vou seguir meu rumo aqui mesmo. Vai que a gente encontra alguma coisa interessante por aqui. Pode ser que seja alguma coisa importante. Nossa, velho, que cenário bonito. Finalmente eu consegui ver o céu. Tudo tão colorido. É, é, é... Na verdade não, galera. É, é mentira. Tá, tá sim. Feio demais. O que importa é que pra mim a visão tá bonita, ok? É, é, esse é o mais importante. Enfim, vamos seguir pra cá então. Ver se tem alguma coisa que vai nos ajudar. Aqui tem mais uma ilusão com três placas. A gente consegue usar elas, como a gente já, já, já viu há um tempo aí, né? E isso aqui abre essa área. Tá, tá. Eu quero tentar ser rápido, mano. Eu quero sair dessa prisão logo. Ai, meu Deus do céu. Era mais um parkour. Só que dessa vez, sempre que a gente caia no preto, a gente voltava tudo do início. Tá, mas isso aqui a gente consegue... Eu ia falar que isso aqui a gente consegue passar moleza. O parkour não parece estar tão difícil assim. Ó, beleza. O Geleia deu uma trabalhada legal nesse mapa aqui, hein? Ele decidiu fazer bem difícil mesmo pra me dificultar. Tá, por aqui de novo a gente parece ter aquele joguinho das redstones. Vamos ver o que a gente realmente tem. Meu Deus do céu. Tá, então provavelmente a gente tem que ativar alguma coisa aqui. Ó, isso não era assim. Ou era? Não, isso não era assim, hein? Beleza. Então a gente consegue ativar essa. Daí a gente desliga. Vem nessa, ativa essa. E depois ativa essa. Quando a gente ligar tudo, vai tá meio bugado. Calma, então não pode ser só de forma aleatória. A gente tem que pensar. Então depois de tanto tentar, tanto quebrar a cabeça, eu finalmente consegui. Uh, beleza. Já peguei um bloco de diamante e botei aqui. Agora a gente tem que empurrar ele pra cá. Pra isso é só a gente ativar esse daqui. E ó, ele já tá nesse cantinho. Só que eu não lembro se esse pistão era com slime ou não. Não tem problema. Agora eu preciso fazer o seguinte. Empurrar esse pra cá. Pra esse daqui, empurrar esse pra cá. E a gente fazer o mesmo processo. Tá, tamo na reta final. Agora é só a gente apertar esse botão daqui. Mano do céu, velho. O que que vai acontecer? A porta abriu. Vambora. Corredor novo, velho. Ai, mano. Esse gelé é muito safado, cara. Como é que ele faz isso comigo? Nesse corredor, galera, a gente vai ter dois sistemas de redstone. Já entendi já. Olha o que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que ser muito rápido. Muito rápido mesmo, mano. Olha só. Vamos ativar. Clicar no botão. Chegou aqui, a gente desliga. A gente corre pra cá. 3, 2, 1 e... Não, acho que... Esse repetidor daqui é diferente, tá vendo? Eu não sei porquê. Mas ele tá fazendo alguma coisa que tá me impedindo de passar por aquela porta dali. Eu dei uma leve entendida. Olha só. A gente consegue ativar isso aqui, tá vendo? Beleza. Aí a gente desativa agora. Quando a gente chegar, isso aqui já vai estar meio que carregado, tá vendo? Ele carrega. Beleza. Que legal, velho. Ai, isso aqui já tem que ser muito rápido. A gente liga aqui, ativa aqui e... Vai. Yeah, conseguimos. Eu achei que eu ia ter que quebrar minha cabeça, fazer muita coisa. Mas era só que tinha um bloqueadorzinho ali, né? Uh, que bom. Ó, pra cá tem mais um livro e ele meio que fala que tem sempre mais um quarto, mais um labirinto. E eu não sei o que eu sou, sabe? Meu bonequinho meio que tá indeciso. Ok, essa sala é fácil. O Jaleia, ele pecou nessa sala daqui. Ou não. Tá, eu vou ter que ser muito rápido pra passar nisso. É humanamente impossível. Eu teria que ser muito rápido, mas nenhuma velocidade ia me permitir chegar lá a tempo. E aí eu bato a cara na minha porta, velho. Calma, eu realmente não sei o que fazer agora. Ó, tentar correr o mais rápido possível não dá. Meu Deus do céu. Irmão, eu vou dar umas porradas nesse botão aqui, velho. O Jaleia com certeza fez isso aqui pra me estressar, mano. Ele sabe como eu odeio em níveis repetitivos. Então eu vou tentar deixar essa porta o maior tempo aberto possível e eu vou correr. Eu não sei o que fazer. Eu preciso escapar dessa prisão, velho. E aí Tchau, tchau.